Lucão, e os reacts, hein? Ô Lucão, cadê seus reacts? Você é o melhor nos reacts. E aí Lucão, cadê seus vídeos reagindo aos TikToks de Istanbul Guys? Relaxa rapaziada, dá uma segurada que o Lucão tava esperando vocês postarem mais. E dessa vez é um react no TikTok, porém rapaziada, dos meus inscritos. É na hashtag LucãoReact. E no caso são meus inscritos que mandaram aí do Istanbul Guys. Então aqui você vai ver as melhores plays, melhores jogadas, melhores coisas engraçadas. Vai ter coisa engraçada aqui provavelmente também, porque tipo assim, se o pessoal são meus inscritos, eles não vão querer focar só no, tipo assim, na trocação de soco no Istanbul Guys, né? Porque é muito legal, tipo os bombadão. Os caras vão também o quê? Fazer um negócio engraçadinho. Então vamos ver, rapaziada. Mas antes de começar esse react insano, deixa seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que é vídeo todos os dias. E se não for pedir demais, usa meu código aí no Istanbul Guys, só entrar na loja lá, escrever Lucão, sem o tiozinho no ar. E é isso, rapaziada. Tamo junto e vamos pro vídeo. E aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. E o primeiro vídeo aqui que apareceu é meu. Tá aqui. Ah, o bloco puxou. Ferrou. Ferrou nada, porque eu tenho um plano. Não! 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 Relaxa! É, eu não tenho um plano, galera. Relaxa, rapaziada. Tá tudo sob controle, fica tranquilo. Eu perdi pra um boot, velho. Eu perdi pra um bote. Como é que pode perder pra um bote? Vocês estão lascados, eu vou amassar vocês. Lá, lá, lá. Eu não lembro de nada disso. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Oxe, um morreu. Perdeu? Vai, bobo. Vai me matar e me matou também. Deixa agora, moleque. Toma a roda. Não, não. Olha os mortais, olha os mortais do meu boneco. Olha, eu fiquei todo... Toma, toma! Amassado, amassado. Como? Meu Deus. Como eu ganhei isso, eu não sei, rapaziada. Agora, deixa eu tirar o som aqui, né? Porque só eu uso som sem copyright, né? Todo mundo aí usa copyright, galera. Olha lá, já veio um mito aqui, ó. Lá veio um mito. Deixou tudo em preto e branco. Aí mostrou a... aonde ele usa pra gravar. Aí, beleza. Aí tá tudo preto e branco ainda. Vai vir a coisa insana. É agora! 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 E agora! Nossa, vixe, chorou. Que isso? Que bombadaço. Que bombadaço, mito. Toma! Ah, Lucão, porque o mito não aparece mais no seu vídeo? Rapaziada, o mito desistiu. Aí ele tá... Porque do PC dele tava ruim. Agora tá melhorando o PC dele. E provavelmente ele vai voltar algum dia aí. Não sei quando, mas vai voltar. Olha lá, lá vai o mito. Nossa senhora, mito! Que isso? Que isso? Pra que desse jeito? Toma, mais um. Oh! O cara é bom, né? O cara é bom. Só não pode jogar torneio. No torneio, meu Deus, ele parece uma batata jogando. Mas aqui, ó, contra os maninhos ali, o bicho é ousado. Acabou? Não, acabou. Beleza, então. Lá vai. Momentos mais lá ele e engraçados do Stamogaz. O que é isso aqui? Ah, é isso aqui. Meu Deus. Ah, mas pelo menos é só cinco, rapaziada. Pelo menos é só cinco. Olha lá, o emote. É um dado, véi. É um dado. E aí, rapaziada? Vocês têm dado em casa? Algo, Algo. Nossa, bom Algo. Jogou muito. Isso é burro. Toma. Dá bloco nele aí. Nossa. Ah, eu vou morrer. Fiz reverse. Quinto. Olha lá, é o antigo. Aê, ganhei, ganhei. Mano, pode ir nesse aí da frente que tá verde. Olha aí, ó. Vem bolinha, vem bolinha. Lá, 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 lá. Solta, me solta. Lá, ele. Boa. Aqui fazer o espinho, tranquilo. É nóis. O mito faz um... Não, eu vou ensinar agora. Ó, aqui, ó. Três blocos, tá vendo? Três blocos, deixa eu pegar pezinho. Peguei pezinho. Ué, não foi? Todo mundo faz burro. Todo mundo faz burro. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Se pega no coco, o louco. Todo mundo é louco. Vai, mito. Aê, foi sem querer, mito. O mito era do meu time, né? Era pra eu matar ele. Ganhamos de novo, mano. Tô achando fácil, hein, galera. Não chegou ainda, cara. O nada não chegou, meu parceiro. Aí, ó. Eu penso só em... Pra dar pra mim, velho. Que incrível. Que vídeo incrível. Achei outro, achei outro, achei outro. Provavelmente, a monetização desse vídeo vai pro beleléu. Mas isso aqui é muito bom pra não ter áudio, rapaziada. Se eu editou, consegui fazer alguma coisa aí. Mas eu acho que não tem como fazer, não. Eu acho que eu só vou tomar copyright e tamo junto. Mas, mano, vale a pena. Aí, rapaziada, já comendo... Quê? Eu acho que é esse aqui que eu falei uns palavrão, rapaziada. Então, perdão aí. Chega aí, minha. Não, chega aí não. Fica aí. Opa, chega aqui, ó. Tô botando aí. Nem pra vir de novo, né, cara? Do gelinho. Não, se vinha eu dou uma bunda. Rapaziada, esquece. Agora o Lucão é o Deus. E sabe o que pior? Veio o mapa do gelo de novo. É porque ele não botou no vídeo, mas veio. Desse joguinho, o mal do Deus era bravo. Pode esquecer, família não vai ter mais nunca... Filho, não! Se você quer ser quatro, sar, CNG, seu fofo. Te dou os ovos de pascua de mercado. A gente vai me dar os ovos. Você é bom. E 2,5 centímetros. O meu é maior. O meu tem três. Você não consegue quicar eles? Eu não, porque eu não tenho esse poder, velho. Se eu tivesse esse poder, eu quicava todo mundo. Chega, Cortex. Vem aqui. Lá, ele! Eu vou te ensinar como é que se joga nesse mapa. Entendi. Tu pula aqui, ó. Tu pula em cima desse pau aqui. Mano, Mito, parabéns. Esses vídeos é incrível, mano. Você... Nossa Senhora, muito bom, rapaziada. Sigam o Mito lá no TikTok, rapaziada. Arroba Mito com dois O. Tamo de junto. Agora vamos voltar pra sem áudio, né? Eu quero dinheiro também. Ó aqui, Lucão React. Pobre, você é lucky? Eu, claro que não. Não! Não é não! Não é lucky não! Ah! Ó lá, o primeiro underblock no espinho. Ih, agora morreu. Não, mas não é lucky não, rapaziada. Não, isso aí... Eu faço isso aí todo dia, tá doida? Eu faço isso todo dia. Quem é esse cara? Ah, tá, ele é o Lucão, né? O nome dele também é Lucão. Ih, Lucão, tem como você mudar a sua hashtag e o seu nome? Porque eu queria só eu de Lucão, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu pesquiso aqui Lucão no TikTok, aparece você. Então, tipo assim, você é muito famoso. Então, se você puder, troca o seu nome pra Roberto. Aí fica maneiro. Tamo junto, valeu. Ó lá, o Easy. Mano, o que é isso aqui, véi? A gente ia pegar a Bracte por causa de hack. Tá, ele vai ficar mostrando só isso, provavelmente. Então, mano, triste. Triste, acontece. Essa aqui é a New Trick lá, que eu já vi em um vídeo. Esse aqui eu não vi. Postou há duas horas. Jogadores que davam medo antigamente. STM Nicks. Nunca fiquei com medo. Ele é até bonitinho. Mentira, nem sei quem é ele. Boa. Não, quer dizer, eu conheço, mas eu nunca vi o rosto dele, entendeu? Mas nunca fiquei com medo, não. Não, eu mesmo. Nossa, o R3. R3? R3, né? Tem um cara que eu sempre perdia, mano, quando eu ia pra final. Final não é, né? Tipo, pra quarta de final, essas coisas com ele. Davi, não conheço. Guto Gai também não conheço. Era o R3, né? Que eu sempre perdi. Meu Deus. Gostei do Guto Gai. Não conheço, mas eu gostei dele. Lembra muito eu jogando. Ó o que dava medo aqui, rapaziada. Era isso aqui que dava medo, ó. Toma, Lucão. Aí. Toma mais outro. Aí. Ó, esse aqui. Vau! Nossa. E aqui eu ganhei, porque meu time tava vivo, tá, rapaziada? Meu time tava vivo, por isso que eu se matei com outro inimigo. Ó lá. Toma. Nossa, Mach 10. Saudades do Mach 10. Toma. Cleito Pau. Ó, ó, ó. Que é isso? Toma mais um. O Lux também era maneiro. Saudades do Lux. Que é Lucas, né? Todo mundo... Toma, bombado. Ai, toma esse aí no A, noob. Nossa. Aí. Esse bombado no K3 foi insano, tá? Ó lá. Esse aqui foi azar. Ó lá. O negócio quebrou e desquebrou, mano. Lá. Ó, esse bombado aqui, ó. Toma. Uh! Mano, eu era muito bom. Quer dizer, eu sou muito bom, né, rapaziada? Perdão aí, falei errado. Não, é esse bloco. Esse bloco aqui é de jogador profissional, ó. Ó. Nossa senhora que... Eu morri no fim... Ah, não, eu morri não. O que eu ganhei a partida? Era um V1. Beleza. Gustar gás. Faz completo chefe. Então faz aí, completo... Nossa senhora! Voa mesmo, pai. Voa mesmo. Que isso? Que isso, Gustar gás? Vai com... Vai com o carro. Pegar leve. Nossa! Empurrou. Beleza. Lá vai, Gustar gás. Tom! Ah, achei que ia sair mó bombada agora, hein? Mas agora vai. Pulou. Nossa! Ah, nem matou o cara. Meu Deus, o cara morreu sozinho. Meu Deus, o cara morreu sozinho. Isso aqui não foi mérito seu. Kawan. Kawan Gamer. Kawan 1v2. 1v2 Situation. Lá vai ele. Qualidade 1080p. Super Ultra Mega HD. Lá vai Kawan. E a câmera tá mexendo. Ele ficou parado que nem um boteco. Aí toma bombado. O que é isso? É 1v2. O cara matou 1 e acabou a partida. Cadê 1v2? Ué, não tô entendendo nada. O nome do cara é Kawan. E a roupa dele é mito. Aí é 1v2, que não tem dois. Só tem um. Não entendi nada. Lips Brawl. Lips 7 Brawl. Oxe, eu acho que ele tá bombadão. Tá sem soco? Como é que é? Toma. Um soquinho. Tira o março da frente, Lucão. Beleza. A raiz. Oh! Nossa Senhora. Esse foi forte, pai. Que é isso? Toma. Ai. Esse também foi muito forte. O cara até deu 3 mortal ali que eu vi. Beleza, errou. Tá cego. Calma. Agora. E agora. Lá. Nossa. Pega o paraquedas. Pega o paraquedas, amigão. Que isso aí saiu voando. Ah, não. Mas esse começo aqui foi insano. Que isso, velho. Calma aí. Não é no começo. É aqui, ó. Olha isso. Toma. O cara até sumiu da tela. Não dá nem pra ver onde o cara tá. Provavelmente ele deve estar no hospital 1h10. O que o soco foi forte, rapaz. Olha lá. A última. Beleza. Então vai a última, então. Luiz. Calma. Beleza. Beleza. Gostei. Gostei. É isso. Toma. Uh. Bombadinho de cria. Calma. Agora. Vai tomar. Nossa senhora. O outro ali também pediu pra tomar, né, rapaziada? Ele meio que pediu pra tomar. Oxi, oxi, oxi. Quase que se mata. Meu Deus do céu. Não, morreu. Ah, vai fazer o tracker normalzinho. Beleza. Soquinho. Ou desativa essa opção. Rapaziada, lembrando que tem... Uau. Incrível. Incrível. Lembrando que tem a opção de desativar esse negócio aí, hein, rapaziada? De aparecer na tela quando a pessoa te convida pra partida. Você já tá no meio da partida, entendeu? Não sei como a pessoa tá te convidando se você já tá no meio da partida. Beleza, Aldo. Ai. Beleza, Aldo. New Pumped. O cara fala inglês, mano. Ah, não. Mas ele é brasileiro. Ele só escreveu... É isso aí, o vídeo? Calma. É. Ah. Pô, muito bom, mano. Nota 2. Olha lá o Lipex Brow de novo, hein. Postou há duas horas atrás. Lá vai o Lipex Brow. Ô, não acabei de ver isso aqui, não? Por que tá aqui de novo? Ah, agora é sem montagem. Beleza, Lipex. Mas eu não vou ver, não. Não sou bobo. X1 com inscritos do BR Bruno e YouTube. Vamos ver, Brunão. Nossa, Brunão. Toma palmas, paizão. Que bombadaço, pai. Beleza, 1x0 pra tu. 2x0 pra tu. Ai. Ai, não bugou, não. Nem azarado, não. Nossa, agora você jogou bem. Mas vai ganhar. Ganhou, beleza. 3x1. Gostei, gostei, Bruno. 3x2. Beleza. Tá acirrado. Tá acirrado. Agora vai dar aquele bloquizinho de cria. Vai dar aquele bloquizinho de cria. Meu Deus. Eu não sei quem jogou pior agora. O bloco foi maneiro, mas depois era só tu voltar, entendeu? Aí o cara também não te deu bloco. Agora ele deu. Mano, eu acho que vocês é muito amigo, assim. E fala, oh, deixa eu fazer um ponto e depois eu deixo você fazer outro ponto. Nossa senhora, Bruno. Amassou, lenda. Amassou. Aqui, eu gostei. Papo reto. Lá vai de novo. K1, V2. Ah, agora entendi, galera. Aquele K1, V2. Não era porque ele tava fazendo um V2. É porque o nick dele é K1, V2. Ó lá. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo burlas? Beleza. Beleza. Gostei, paizão. Um romazinho de cria. Ó. Beleza. E agora? Hum, Rafis no bloquinho. Rafis no bloquinho do meu mano K1. Pulou, esperou, deu uma rodadinha e foi. Faz de novo. Ah, faz de novo, mano. Você teve a opção. Ah, beleza. Um Roma. Completou com Roma, paizão. Tira o mouse da frente, Lugão. Nice, Roma. Outro Roma? Que isso, K1, Zão? Que... Oi? É... O... Que... Três Roma. Quatro Roma? Ah, não. Esse não é Roma, não. Achei que era o bloco do Roma. Olha, aqui a Rafis dupla. Ele errou. Certeza. Bora ver esse aqui do meu mano Snow. Beleza, Snow. Hum, gostei. Edição maneira. Bombado. Nossa senhora! Alguém chama ambulância pra aquele cara? E alguém... Dá um GPS pra ele também? Porque eu acho que ele se perdeu do bloco desse. Que é onde esse... Nossa senhora! O cara mandou ele pra outro mapa, rapaziada. Ele se perdeu. Ele não tá mais no bloco 10. E provavelmente ele não sabe como voltar. Olha isso aqui. Olha, ó. Fica olhando. Olha lá. Pra onde o cara foi? Meu Deus do céu, amigão. Não tô achando mais vídeo. Gente, acabou os vídeos. Pelo visto, né? Aqui, achei um vídeo. Achei um vídeo. Beleza. X1 com seguidor. Parte 39. Que isso? Você tem seguidor, hein, amigo? 39 já, véi. 39. Mas ele tá perdendo pra morrer, não tá não? Pediu. Tá pedindo. Meu Deus, ele ganhou. Não ganhou, não. Tá, beleza. Calma. Beleza. Ganhou. Não, perdeu. Não, ganhou. Perdeu. Ganhou. Perdeu. Meu Deus, cara! Não dá pra saber se o cara vai ganhar ou vai perder. De tão estranho que tá. Nossa senhora. Calma. É isso. Agora... Mano, o que você tá fazendo, irmão? Quebra o negocinho ali, pai. Tá, agora. Calma. Beleza. Vamos na melhor violência agora. Só que... Boa, boa. O outro ali também tá numa vontade. É agora. É agora. Calma. Bombadão. Mano, eu achei que tu ia dar bomba. E o cara que te deu bomba. Você vai deixar o cara te bombar desse jeito? E... Morreu de novo, mano. Mano, o que que é? O que que tá acontecendo nesse X1, cara? Olha que coisa feia! Eu não sei quem ganha. E ele ganhou ainda. Meu Deus! Mano, não dá pra saber quem vai ganhar ou vai perder, mano. Esse vídeo é o maior plot twist de todo o planeta Terra. Que isso? Eu não sei se eu tô feliz ou eu tô triste. Mano, que vídeo insano, velho. Eu gostei muito do vídeo. Cara, não deu pra saber quem vai ganhar ou vai perder. É tipo... Nossa senhora. Ó, nice burla. Já mudamos de vídeo aqui. Toma, soquinho. Boa. Varou de novo? Varou de novo? Que isso, cara? É bom. Aquele bloquizinho agora? Boa. Nossa, jogou bem, DG. É isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lá vai DG. DGX. Calma. Opa. Bombadinho. Pisou na cabeça. Nossa, você humilhou o cara aqui, mano. Você bateu na cara dele, chamou ele de cachorro e tudo. Ó o Zé Lucas. Ó, o cara fez a burla... Ô, mancada, mano. O cara fazendo a burla impossível. Você deu o bloco nele desse jeito. Você humilhou o cara. Mas, pô, deixa o cara fazer a burla insana dele. E se for a primeira vez que ele ia conseguir fazer aquela burla e você fez isso? Papo reto, maldade. Achei mais um. Tentei editar. Do Magno dos Santos. Boa. Quer dizer, nem entendi o que aconteceu. Bom bombado. Mas morreu de novo. Beleza. Nice. É, maneirinho, maneirinho. Nota dó. Lá vai. G, B, R, L. G, B, R, L. Contra 70 boteco. Ah, ele quer fazer o... Muito ruim. Parece eu jogando. Mas eu gostei, tá? Eu tô falando, rapaziada, que tem uma rapaziada que vem pelo entretenimento, entendeu? Ô, Lucas, geralmente o vídeo fica bom quando não fica 20 segundos com a tela preta, entendeu? Mas, ó, primeiro bombado, maneiro. Beleza. O enquadramento do V tá bom também. Calma. Agora, toma, bombado. Aí, jogou muito. Beleza. É isso, paizão. Agora. Agora. Toma. Tá, não foi. Mas agora vai. Agora vai, não vai? Agora vai, não vai? Vai agora, não vai? Agora. Nossa, você que tomou. Mas você também pediu. Papo reto. Eu acho que é aquele negocinho de amigo. Ô, eu vou encostar na parede aqui e você me dá um bombadão. Ixi, sai fora. O vídeo foi esse aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu likezão. E postem vídeos aqui no TikTok. Marcando hashtag Lucão Cagão. Lucão React só tem os vídeos de outras pessoas. Aí fica três dias que... Como é que fala, mano? Quero falar mais não também. também.